Música Então galerinha, viemos aí pra fora da oficina porque surgiu uns trampos aqui pra nós Nas motocas, passar uma água nas motos né, pra começar a mexer, revisão e tal Pra quem não tá ligado a gente trabalha com motos galera, faz manutenção, essas paradas aí, vende peça Então já vamos aproveitar pra passar uma água nas viaturas cara, que estavam medonhas A última trilha foi aquela trilhazinha da onça, quem não tá ligado vai lá e vê o vídeo porque aquele vídeo foi top Olha só, surgiu as motoquinhas aí pra lavar, o Muriel já tá no jato aí ó, tá quase no talento Vizinha, verdinha aí ó, lavando, tem outra preta ali pra lavar O que que é isso aqui? Vizinha Vizinha, vizinha da Yamaha É uma Krypton galera, isso aí ó, dá pra ver né, bem diferente aí Só eu que não notei, difícil que é de notar, porra nem tem bisverde desse tipo aí ó Aí então como surgiu elas pra passar uma água aí ó, olha o estado cara do Storm Pra limpinho ó, de barro Seguindo o segmento de verde né, verde aqui, verde ali Isso é quase pior do que fazer com farinha Terrível maluco, olha só, olha isso cara Meu Deus do céu, nem me fala, nem me lembra que meus vidros tão lá no mato ainda Isso aqui é pra limpar o olho ou? Meu Deus do céu Tu não foi lá no mato buscar ainda isso daí? Ah fui, vocês foram comigo por acaso? Ah eu não, o vidro não é meu, é teu Meu Deus, temos que ir lá pegar cara Temo que ir lá pegar, uma hora dessas tu acha que já não pegaram? Ah Para Tá sendo bem útil pra alguém aí ó Os vidrinhos eram meus, eu quero cara, eu queria pegar aqueles vidros, temos que arrumar um jeito e ir lá Quem sabe a gente não faz aquela trilha da onça invertida né, pra chegar lá e ver se meus vidros tão lá né Uma hora dessas não tem mais nada, 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 nada Nem a borracha não tem E esse filho do monstro aqui ó Não é filho É assim, olha a cor dele Não, isso aí é o vô do monstro e a avó dele tá ali dentro É por isso que tá pequenininho assim, já encolheu? Sabe né, a pessoa vai ficando velhinha, ela vai caducando, ela vai encolhendo, mesma coisa cara E não falei que a avó dele tava aqui dentro aqui ó, olha aqui ó A avó e o vô se reunindo, o pai e a bãe não sei onde que tá, mas o vô e a avó tão aqui ó Então né galera, vamos passar uma aguinha no Storm e passar uma aguinha no monstro pra ir deixando eles no talento Porque o monstro também tá sujo Tá sujo e não é pouco Olha aí Cara, tá imundo velho Só que eu ia dizer que o Storm ganha, mas aquele canto lá também tá terrível né Deixa eu fazer que nem tu fez com o mural Galera, olha quanto barro que já caiu desse monstro Olha só Meu Deus do céu Quanto é que é a lavação, ô campeão? Depende da sujeira, no caso desse aqui é 120 O verdinho ali já passa por uns 150 né É, meu Deus É um pouco mais complicado, mais sujo Candido ali, nojento Sabe que o Storm não quebra né Ah galera, chegou a minha vez então, meu Storm tá fazendo uma boa limpeza aí campeão Pensa numa coisa suja galera Eles acreditam Dá pra acreditar Porra, nunca mais Cara, fazia tempo que essa chapa ali ó Não sabia que era alumínio Ela não via mais a cor da luz do dia Faz tempo Oi, não para de sair sujeira né Nunca vai parar Não Nunca mais Olha aí galera, faz tempo que eu não via o diferencial dianteiro tá Esse tanquinho de água do para-brisa que não existe mais Vou dar uma dica pra vocês Beleza, ele tá lá naquele mato Lá daquele morro Lá de trás lá Pra trás daquele morro É onde tá o meu para-brisa louco Temos que ir lá, temos que ir lá resgatar né Muriel Resgatar ele porque Tadinho Assim, não é porque talvez eu não vá mais botar nele aqui assim né Mas ele é um vidro que é difícil de se achar É o vidro da Kombi Então pra algum outro projeto que talvez For utilizar Nós temos Aí a destimação era o vidrinho do Storm Agora não vamos guardar Foi o primeiro para-brisa da vida dele Nem que se eu nunca mais usar pra fazer um balcãozinho Num novo lugar aí Que a gente sonha em ter uma nova sede do canal né cara De repente vai ficar de enfeite lá ó Vamos ter que resgatar esse vidro Pois é, chapinha colocada aqui Parafusinho Parafusinho Ficou discreto né Ficou Ficou bem discretinho né Ficou bem discretinho né Ficou bem discreto de uma maneira que não tem parafuso seu relaxado Não, relaxado nada cara Pra que que eu ia botar parafuso nisso dali Pensei melhor Meu raciocínio foi melhor ali Já soldei de uma vez Aquilo ali não atrapalha em nada Olha quantas mil chapinhas vai ter que fazer Corta cantoneira Fura faz rosca Corta cantoneira Fura faz rosca Da esse lado Desse lado aqui também Não vai atrapalhar em nada Tu acha que não vai atrapalhar aqui? Não, não, não Eu já olhei bem ali ó Tu olhou se o sisteminha das alavancas sai e tudo? Sai Ele sai pra cá na verdade Só vou ter que fazer um recortezinho nessa aqui ó Só uma janelinha aqui ó Assim já vou soldá-la aqui também e tá pronta Uma janelinha Uma janelinha Como se fosse um dente quebrado aqui assim ó Perde um dente ó O relá Isso aí ó O relá Relaxado lá Essa aqui ó Nós também vamos soldar então? Não, essa daí eu tenho que Infelizmente essa daí Não, uma chapinha aqui Pra quem fazer trocentas chapinhas Cortar fazer rosca Vamos soldar essa aqui também Vamos ver se ele vai desmontar essa gaiola ainda Aproveita e já solda o kit Que kit? Tudo As laterais e a traseira Tudo soldadinho Não, não Infelizmente essa daí eu vou ter que fazer parafusada Não tem como tirar a porta de pinhões Esparafusos ali da tampa Eu queria ver se ele ia ser ninja Ensoldar isso aqui e mexer ali ó Ia precisar de um braço articulado ali ó Tá arriscando com uma chave cara Onde é que tu achou essa chave? O que é? Meu Deus do céu Depois a chave de ignição não vira mais Fiquei reclamando ó Meu estojo tá ruim Não sabe por que É, é Foi só uma raspadinha Belo exemplo hein campeão Pessoal de casa Façam o que eu digo não o que eu faço É, é isso mesmo né Não vão riscar com a chave do veículo de vocês aí ó Olha aí ó Assim já vai sair o que tem que sair Assim já vai sair Que é somente essa Alavanca aqui ó Que cruza de fora a fora Ela precisa de três centímetros por dez de altura Para ela escorregar aqui pelo ladinho E agora é soldar Então galerinha olha aí Tá com as duas laterais coladinha Ó Tá top Já vai dar para adesivar depois Depois dessa estrutura pintada Depois dessa estrutura pintada Adesivada Vai ficar Top Muito da hora né Mas agora ó Muriel Fiquei sabendo Pessoal lá de casa Eles querem te matar Da tua casa? Pessoal de casa aí ó De casa que tá aí A galera que tá aí assistindo aí Ah tá Querem te matar cara E eles E um monte de gente aí ó Falou um negócio que é bem importante Que nós fizemos errado o negócio aí ó A galera salvou a tua pele cara Dá para acreditar? Te salvou da morte A pele não né O pescoço né As costas Pelo inteiro Por que? É Isso aqui ó Altas cagadas cara Esse cinto dessa maneira ó Aparentemente Puxa no ombro Sim Aqui embaixo Aparentemente ele tá bonitinho aqui ó Mas o que o pessoal falou faz todo sentido cara Tipo foi uma falha nossa Ainda bem Ainda bem que tem vocês aí ó Acompanhando nossos amigão Estão ali dando dica também Queriam estar aí com nós Isso aí é top cara Não tem preço Valeu mesmo A galera que comentou Olha só Pessoal vamos reparar nos pontos de apoio desse cinto ó Esse cinto ele tá bem forte Fixado aqui embaixo ó Tanto a parte que vai pra dentro aqui ó Do banco né Essa partezinha aqui Quanto essa parte superior Aqui ó Só que se tu levar um impacto cara Tu pegar uma árvore A 80 por hora Que não dá 80 por hora isso aqui Tá Mas tá assim ó Tu pegou um negócio Bateu Bateu forte Certo O teu corpo vai querer vir pro volante aqui ó Certo Cinto segurança vai me aguentar É ele vai tentar aguentar Porque ele tá ancorado lá embaixo Certo Ele vai passar aqui ó Aqui tem uma ferragezinha Mas aqui em cima não tem nada cara Se esse banco aqui ó Se ele sofrer um impacto muito grande E o teu corpo for pra frente Ele vai puxar o banco com ele Muito provavelmente Se o banco Não for forte o suficiente Ele vai quebrar por aqui Assim cara Tu vai ser meio que Tu e um pedaço de banco vão pra frente E daí o cinto ele vai querer esmagar pra baixo Vai ficar um negócio esquisito aí ó Resumindo tu vai ficar rebaixado Vai ficar assim mulher Resumindo tu pode te ferrar cara Tu pode morrer com o serviço desse aí ó A gente tem que botar o que? Uma alça aqui em cima Ou passar uma ferragem aqui ó Pra ela sim ser um suporte de segurança pro cinto ó Imagina uma ferragem passando embaixo do cinto Por essa altura aqui ó Pra já evitar desse cinto ficar sovando aqui e cortar também ó Passar um ferro aqui assim ó Entendeu mais ou menos? Eu até sinceramente não tinha pensado nisso Nas minhas ideias quando eu fui fazer ali eu pensei Ah o banco aguenta aqui Ele puxa no ombro Não tem perigo Ele tá funcionando certinho Mas realmente quando a gente para pra pensar É raciocina direito As outras pessoas dão um puxão de orelha no cara ali Aí o cara acaba percebendo que fez uma cagadinha assim né Eu acho que não foi a cagada O Muriel tava com emoção porque ganhou o cinto Queria ver logo isso aqui já instalado Ele nem se ligou na consequência do cinto aqui Simplesmente foi lá, furou, colocou E agora veio esse fiozinho Agora tomei um xixi Um esporro Então bora aproveitar essa chuva que tá lá fora E arrumar esse problema É o jeito né É por aí Tirando a medidinha campeão É o jeito pra o Muriel não lascar esse banco no meio E quebrar tudo aí ó Lascar o banco não dá nada? Pior é lascar a coluna Isso aí não é nada né? Lascar o nariz aqui no volante Vai que tu dá uma bocada no volante Isso aí fica assim os dentes da frente 5,6 Dá pra não faltar cano né cara 5,6 dá? Agora vamos fazer assim ó Corta ele pelo lado do cano aqui ó Corta ele por aqui Pelo menos tem uma sobra Olha galera como é que vai ficar por dentro aqui ó Agora isso vai escorar o cinto ali ó Tá vendo? Vai fazer um reforço ali ó Um apoio pro cinto Vai ficar show Lembrando que aqui não vai atrapalhar pra sair motor nada Nisso a gente pensou Motor sai né Por aqui assim ó Motor sai Fico protegido Com o cinto garantido Não tem perigo agora de lascar o banco né Muriel? Não E dar uma bocada aí no volante né Perigo de lascar o banco ainda tem né Mas não pelo impacto frotar aqui que o cinto puxa ele né Porra ele pra cá Aqui já ficou curto Também quem que foi a pessoa que projetou esses canos aqui né cara Não podia ter feito mais uniformezinho isso aqui Você é burro hein cara Vai deixar uma ventilação ali? Vai Vai ligar uma greta aqui pra fugir ou escapar que é o calor Não pode ter feito mais um motor Não pode ter feito mais um motor Não pode ter feito mais um motor É uma coisa que ficou de fato Porque a gente vai ter feito mais um motor Vai ficar com uma bolha É uma coisa que é um motor E aí galera, furadinha já com os parafusos. Eu queria botar só porquinha mesmo, mas acharam melhor botar essas chapinhas nojentas aqui, ó. É porque o nome delas é parecido contigo. É. Porca, né? É mais fácil, mais prático, mais rápido. Porcalhão. É. Então galera, agora sim, agora sim essa viatura está tomando forma mesmo. Olha aí, agora já temos essa proteção para a nossa parte da corrente aqui, ó. Para depois poder colocar aquele adesivo top aí dessa galera toda que ajudou, da RPM Pneus, da Fibra Ascon, com aqueles banquinhos ali, ó. Da Bateria Herbis, ó, de toda essa galera aí, ó, que contribuiu para o projeto. Então, né, eu por mim teria feito todas as tampinhas de parafusar, mas como o Muriel é aquela coisa mais teimoso mesmo, né, cara? Ele só fez essa de parafusar ainda porque precisou. Senão ele ia soldar tudo igual as do lado lá, ó. Ia virar tudo hard ali, ó, para nunca mais, ó. Mas essa aqui, né, como tem as paradas da corrente e coisa, eu acho que ele acabou ficando com medo e... É, com medo não, né? Nem por causa da corrente, é por causa senão eu não tiro mais essa caixa dele de dentro, né? Mostra ali como é que tu fez. Então, ó, foi colocado umas chapinhas aqui, ó, e soldado elas na viatura. Daí fica fácil, porque daí a gente tira os parafusos que estão por aqui e é só remover, né? A chapinha consegue... Isso aqui, ó, não é por acaso. Vai ter um bagulho louco aqui atrás para puxar as outras viaturas aí, ó, e tal. Eu já estava projetando... Arrastar essas outras coisas aqui, ó, que incomodam, ó. Isso aí é para o cabo de guerra, tá, campeão? Para te tirar da vala. Aham, tu vai tomar é um couro. Aquela coisa ali vai tomar é um pau dessa aqui, ó. Essa aqui promete, hein? Mas olha aí, campeão, as atualizações não param para essa viatura aí, ó. Acabamos de receber mais um presentinho e esse aqui, cara, esse aqui, eu ouvi dizer que tu vai te encarnar muito, hein? O pessoal que mandou falou, ó, Muriel, é o presente que ele mais vai se agradar. Agora eu só quero ver, hein? Só que, como esse vídeo já se estendeu demais, no comecinho do próximo vídeo nós vamos abrir essa caixinha. Ó, a gente está lá ali. Tá ansioso? Imagina se eu não vou estar ansioso, galera. O rótulo disso aqui, ó, escrita tudo em outra língua, galera. Então, tô ansioso para ver o que que é. Não me deixam abrir. Não me contam também o que que é. Mas então, eu conto com vocês, o like para esse vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreve também no canal. E acompanha aí, porque no próximo vídeozinho eu vou abrir junto com vocês este presentinho aqui, ó. E muito obrigado também a todos que comentaram no último vídeo e me salvaram da morte com o cinto de segurança ali, ó. Aquela proteçãozinha, aquele reforço, faz toda a diferença, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho